Música Condição a estrada e a posta administrativa da Globo Continuat, onde dificulta o movimento do transporte público na comunidade e a tolerância do produto bafan e do mercado, onde sustenta Mouris-Lauron. Habitante Vicente Cárceres Ateten, a estrada refere ao Ministério de Obras Públicas na companhia local Sira, Sukat ouna e hatina unhir que lua ba, mais be to agora se dao kadean. Depende do governo ou estado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL